Música Nesta sexta-feira, 24, o secretário especial de cultura, Mário Frias, utilizou as redes sociais para debochar de Caetano Veloso por críticas feitas ao governo de Jair Bolsonaro. Em sua publicação, Frias citou o trecho de uma música do artista e disse que a mamata acabou. As declarações de Caetano foram feitas em entrevista à revista Carta Capital e publicadas em dezembro do ano passado. Na época, ela disse que o país estava em um estado deprimente desde que Bolsonaro foi eleito. Ao rebater a declaração, Frias fez uma referência à música O Leãozinho. Fica triste não, Leãozinho? A mamata acabou, respondeu. Música